Você que comprou um veículo novo em 2020 e está com dificuldades para fazer o documento, o Conselho Nacional de Trânsito suspendeu muitos serviços, feitos pelo menos pelo DETRAN durante a pandemia, como este que agora passa a ser feito de um jeito diferente. O Bruno Axelso explica pra gente. Pois é, é isso mesmo, viu? Notícia importante principalmente para aqueles proprietários de veículo que estão tentando comunicar a venda de um veículo adquirido no ano passado ou transferir o documento para o seu nome. Em 2020 a gente acompanhou muitas suspensões de serviços por conta da pandemia de Covid-19, muita gente com dificuldade de acesso até aos DETRANs, não só de Três Lagos, mas de todo o país. Bem, o que muda agora com essa nova resolução do CONTRAN? Foi autorizada a digitalização de três documentos. O certificado de registro do veículo, o de licenciamento e o comprovante de transferência desse veículo. Isso livra o motorista de várias dores de cabeça. Primeiro que o carro no nome dele, registrado, ele já tem direito a esse veículo caso aconteça alguma coisa como um acidente. E a comunicação de venda assegura também o vendedor de que as multas que esse novo motorista, o novo condutor do veículo que ele vendeu, não caia no seu nome. Bem, com essa mudança, agora alguns documentos passam a ser integrados. Bem, o comprovante de transferência, por exemplo, que é a transferência de propriedade de veículo, passa a se chamar ATTPVE, em vez de DUT, que era o antigo documento que a gente conhecia como Certificado de Transferência de Propriedade. E o CRV e o CLA, o licenciamento e o registro, passam a se chamar CRLVE. E ficou muito mais fácil, viu? Eu mesmo tenho o carteira digital e nele já conta o seu veículo, ficam ali os documentos e fica muito mais simples de conseguir transferir, comprar, observar as suas multas, as suas infrações, caso elas aconteçam, atualizar alguns documentos por meio deste novo documento digitalizado. Ah, mas e se eu tenho o documento feito em papel moeda, aquele documento verdinho? Ele continua valendo. Obrigado. Obrigado.